Ficas importantes pra você que tá começando agora no boxe A primeira é você treinar bastante cardio Sim, se você quer praticar boxe, treine cardio Os treinos de boxe por si só já exigem demais de você Como treinos de corda, alongamento, manoplas, sombras, sparring Principalmente sparring São aqueles treinos que já acontecem ali Mas no final, depois de tudo Aquele aquecimento com cordas e tudo mais O treino de manopla Então, basicamente o seu corpo já está bastante cansado De esse mundo, uma luta E é justamente nesse momento que o treino de cardio é muito importante Pra ele dar aquele gás, aquele up Pra você continuar trocando bastante com o seu adversário E não ficar cansado E consequentemente levar aí mais golpes Isso é muito importante Training card, faça esteira, corridas Utilize o espaço que você tem E o outro 50% também que é muito importante É você treinar os fundamentos básicos do boxe Como footwork, que é a movimentação ali de pés Giros, esquivas, defesas E os golpes também como jab direto, cruzado O gancho, uppercut Que são um golpe básico, mas que você tem que ter em dia E numa luta geralmente sequências muito grandes Não são tão utilizadas assim Geralmente são os golpes mais ali Arroz com feijão básico Que geralmente vai te ajudar a resolver Durante uma luta Então galera, espero que tenham gostado das dicas